Gi pergunta qual é a comida favorita da galera do canal Lucas Tum. Oi, papéis, e aí? Como é que vocês estão? Vim aqui mostrar pra vocês o meu look do dia, ó. Vai ser esse aqui, um vestido de florzinha, tá vendo? Com manga, manga longa, no calor. Tá ótimo, né, Giovana? Mas, ó, esse vestidinho de florzinha com o tênis combinando, tá vendo? Ele é de florzinha da mesma estampa. E aí, como me contem aqui, o que vocês acharam do meu look? Cara, deixa eu contar pra vocês a minha experiência ontem na cozinha. Eu tava aí num mundo de boas, e aí eu falei, por que não fazer um milkshake do Starbucks, se eu amo um milkshake do Starbucks? Aí eu falei, pô, vou fazer, comprei tudo, leite, é... Como é que é o nome, mãe, daquele negócio? Essência de baunilha. Comprei tudo, toda feirinha pra fazer o meu milkshake. Aí, eu fui fazer, né, bati no liquidificador. Gente, sério, eu não sei o que o Starbucks faz, mas, sério, não é possível. Nenhum milkshake vai ficar igual o deles. Assim, o meu ficou bom, mas não chegou nem nos pés do Starbucks, sabe? Eu fiquei um pouco desanimada. Mas, na próxima vez, eu vou fazer com sorvete, porque eu não fiz com sorvete dessa vez. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o outro, tá? Oi, vocês podem me ajudar, tá? Me mandem receitas aqui de frappuccinos, milkshakes, enfim, que vocês fazem ou gostem também. E aí, mandem a receita e aí eu vou tentar fazer aqui. Pode ser com sorvete, sem sorvete, enfim, como vocês fizerem. O que eu fiz ontem foi de baunilha, porque é o meu preferido do Starbucks, então eu fiz. Mas, eu quero, eu acho que o próximo que eu quero tentar é fazer de doce de leite, tá? Mas, não sei, né, vamos ver o que vocês vão me mandar aí e a gente vê. Já que a gente tá falando de milkshake, eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui sobre verdade e mentira de comida e bebida, tá? Então, mandem aí e eu vou responder. Verdade que você já comeu panqueca? Manda beijinhos pra mim. Beijinhos! Sim, eu adoro panqueca. Já não como panqueca tem um tempinho, mas eu amo. Verdade que eu gosto de arroz com uva passa. Olha, gente, eu amo arroz. Eu amo arroz da Piemontese, mas com uva passa não rola, não. Verdade que você adora o suco em caixinha da vantareira vermelha? Será que eu amo? Ou eu adoro? Cara, eu amo meu suquinho de morango. É uma delícia. Inclusive, eu tô com ele aqui. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou beber meu suquinho. Verdade que gosta de bife? Cara, bife é a minha comida preferida. Bife com macarrão, mas, né? Eu amo bife demais. Eu quero comer todo dia. Verdade que você não gosta de camarão? Então, temos uma situação aí. Eu gosto de camarão, mas às vezes eu não gosto de camarão. Verdade que já comeu comida japonesa? Ó, já comi e tô aprendendo a comer mais peças. Já comi sashimi, já comi sashimi com arroz, que eu não sei o nome. Já comi filadélfia e já comi hot. Você gosta de sorvete de baunilha? Sim, é o meu sabor preferido de sorvete. Eu amo. Eu quero comer agora. Por que eu vou fazer essa caixinha de perguntas, né? Só pra me dar vontade de comer tudo agora. Verdade que você não gosta de pizza? Não! Eu amo pizza. Mas depende da pizza também. Eu gosto de pizza com borda. Eu gosto de pizza da Alparone. Aí, quem lembra da pizza da Alparone? Gente, quem lembra é das antigas, hein? Mas é assim. A verdade é que você ama macarrão? Sim, eu amo. É a minha comida preferida com bife, molho branco, molho de 4 queijos, azeite, alho. Eu mostrei o seu nome. A verdade é que gosta de chantilly? Então, eu gostava, mas hoje não sei o que aconteceu que eu não gosto mais. Tipo, milkshake eu não gosto. A minha comida favorita é bife com macarrão. Pode ir? Pode ir. Peixe e camarão. Ui, gostoso, hein, Carol? Pela aí. Feijoada. Pela aí. Feijoada! Roberta, fala aí. Rápido. Pela tua comida favorita, Roberta. Ah, pode ser estrogonofe ou risoto de camarão. Alguma coisa. Pela tua aí. Ui! Chocolate do Guilherme. É. Gente, Guilherme, eu deixo o chocolate. A verdade é que eu gosto de pimenta. Eu ou você? Tô, tô. Eu? Não, eu gosto um pouquinho da comida, mas assim, pode não. Exatamente. Tipo, um determinado... Porque senão eu tenho água assim. Deixa eu... Tô, tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. O que é isso?